Bom dia, crianças! Vamos tomar um cafezinho hoje junto com a Deia? Eu vou aproveitar esse café pra contar pra vocês sobre as minhas emoções. No último evento que eu participei no Rio de Janeiro, acho que todo mundo já sabe, que eu passei uma semana no Rio de Janeiro dando curso. Inclusive, eu quero agradecer muito o pessoal do Rio de Janeiro que foram muito queridos comigo. E eu vivi grandes emoções no Rio de Janeiro por conta do lugar que é lindo, por conta das pessoas que são muito receptivas ao meu trabalho. Eu quero contar um pouquinho pra vocês como é que foi a feira. Na hora que eu entrei na feira, eu já entro... porque é assim, né? Todo mundo sabe que eu gosto de falar altos. E a minha marca registrada é o Ego. Né? Então eu já entro na feira já gritando. É verdade. Olá! Boa tarde! As pessoas que não me conhecem falam quem é essa louca que tá gritando Ego? Aí eu já chego já dando com os dois pés. Eu já chego na entrada da feira assim, quando eu vejo que tem gente assim, e o meu stand era lá no último, o Rafinha da Formas era lá no final. Aí eu já entrei gritando. Ego, Ego, tô chegando. Gente, quando eu grito Ego, até quem não me conhece fala assim, meu Deus, chegou a mulher. E aí, enchia de gente em volta de mim, Deia, quero uma foto, quero uma foto. Aí eu brincava, falei, ah, você quer só uma foto, querida? Eu não vim pro Rio de Janeiro pra fazer uma foto, nós vamos fazer várias fotos. Olha que legal. Tô chegando no stand, cheia de gente. Deia, tira foto, tira foto, me abraça. Aí me dá um abraço. E olha que legal, quando eles estão me abraçando, eles querem contar pra mim o que mudou na vida deles ou em que a Deia tá contribuindo na vida deles, tá? Desculpa, querida. Tinha uma. Eu tenho uma aluna que tinha um, eu disse que era uma aluna. Tinha uma. Ai, muito legal. A recepção do meu patrocinador Rafiza Formas, maravilhosa. Sabe, aquele povo que o Rafael parece meu irmão. Teve muitas pessoas que me chamaram a atenção por conta da emoção. Tinha uma moça, não vou lembrar o nome dela porque era muita gente, ela tinha uma tatuagem assim, ela fez assim, era confeitaria, tatuado no braço dela. E interessante que na hora que ela me abraçou, que eu fui olhar nos olhos dela, sabe quando se olha no exato momento que tá caindo a lágrima da pessoa de emoção. E aí eu aqui, fina, me segurando pra não chorar porque se eu começar a chorar numa feira, eu não paro mais. Só que, gente, a emoção é muito grande. Sabe? Olha, só quem esteve lá. E vale muito a pena porque o aprendizado é muito grande. Outra coisa, eu não sabia que eu tinha tantos fãs mirins. Olha que legal. Sabe, a mãe fala assim, olha, eu vim na feira, mas eu tive que trazer a minha filha porque ela queria muito conhecer. Sabe? Você tirar foto com os pequenininhos, gente. Ai, é surreal. É maravilhoso, é maravilhoso. Foi tirado, foi registrado tudo, tá? Cada acontecimento, o choro, que mais que era, André? Ah, as palestras. Deixa eu contar uma coisa pra você. A primeira vez, porque assim, quando eu vi que o nosso trabalho tava agradando a pessoas, o que que eu fiz? Falei, André, isso é muito sério o que eu vou falar com vocês. Quando eu percebi que a ideia tava agradando, eu não tô falando de bolo, tá, gente? Porque eu me considero uma confeiteira normal, como todos vocês. Certo? Que tem um pouquinho de dom pra confeitar. Só isso. É assim que eu me considero. Só que o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de falar com vocês, é o que cai na graça. Vocês tão me entendendo? Aí eu percebi que muita gente queria estar comigo no meu curso. Só que, às vezes, por situação financeira que o nosso país atravessa, essas pessoas não conseguem estar comigo. Então, o que que nós pensamos, André? Como no meu curso eu consigo, no máximo, 15 pessoas, não estourando 20, mas normalmente o meu curso é pra 15 pessoas. E a gente não consegue baixar o valor por conta de gastos pra chegar até elas. Vamos tentar fazer uma coisa pra que as pessoas cheguem mais a mim. Então, vamos começar a fazer palestras motivacionais? Eu tenho bagagem pra te fazer uma palestra motivacional porque eu passei por momentos muito difíceis e eu tô tentando dar a volta por cima. Eu tenho certeza que tem muito mais coisas pra acontecer nessa vida. Entenderam? De bom ainda que me esperam. E eu queria passar isso pra vocês. Só que daí quando você consegue encher uma sala pra uma palestra com 30 pessoas, você consegue diminuir o valor. Vocês estão entendendo? Por isso que eu resolvi fazer palestra. E quem eram as minhas cobaias? As pessoas que se inscreveram na Espocake. Falei, não, vou usar eles de cobaias, eles vão lá me conhecer, tinha que se inscrever pra palestra. Falei, lá vai ser o meu termômetro. Gente, foi muito legal e muito emocionante. Porque assim, ó, a minha palestra ela é muito louca, ela foi muito louca. Por quê? Porque a pessoa ia do riso ao choro. Rapidamente. Eu contava uma experiência triste que aconteceu comigo e olhava nos olhinhos dela, gente, eu via que elas estavam passando por aquilo. Você quer ver o momento que as pessoas vão ao choro na minha palestra? É quando eu digo assim, ó, eu sei o que é deixar filho, às vezes, até com febre na escolinha, porque eu tinha que ir trabalhar, abrir a loja. Entendeu? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é deixar filho nove horas da manhã na escola e pegar ele às seis da tarde. Eu sei o que é. Toda mãe se culpa, gente. Toda mãe se sente culpada. Você que tá assistindo agora essa live, com certeza você se sente culpada de não poder dar tanta atenção. Só que não tem plano B, a gente precisa trabalhar, meus amores. Vocês estão me entendendo? E quando eu falava isso, eu olhava nos olhinhos das mães, gente. Olha, 30, 40, 50, não mais, 70% tava chorando, porque estão passando por isso. Ok? Aí, elas vinham ao choro. E quando elas vinham ao riso? Quando eu conto os mico que eu pago, quando eu conto as coisas engraçadas que aconteceram na minha vida, quando eu conto quando o cliente, quando a gente tem que saber negociar com o cliente, eu conto umas coisas engraçadas que aconteceu comigo. Elas morriam de rir. Sabe? Foi muito engraçado. Acho que eu tava uma passagem engraçada que elas riram muito. Eu tava emocionada. Eu tava... Eu comecei a chorar porque eu comecei a lembrar de um momento muito difícil que eu passei quando o Juan era pequeno por conta de trabalhar tantas horas. E eu me emocionei e como eu tava toda maquiada, eu falei, eu não posso parecer um panda, né? Aí eu falei assim pro Tom, Tom, vai lá na bolsa pra mim, faz favor, e pega um lencinho porque... Ou pede pra alguém um lencinho pra me enxugar, né? A lágrima. O Tom vai lá na minha bolsa, gente, me traz no rolo de papel higiênico desse tamanho. Falei, gente, mostrei o papel higiênico pra você, olha só, gente, olha a vergonha que o Tom me faz passar. No invés dele pegar discretamente dentro da bolsa e pegar duas folhinhas de papel higiênico e dá pra mim secar, ele vai lá, André, e pega o rolo de papel higiênico e dá na minha mão, gente. Só que assim, cara, você vai passar vergonha? Não, gente, a Deia é assim mesmo. Ela anda com o rolo do papel higiênico na bolsa pra todo lugar que vai, gente. Ela anda com o torcilax na bolsa, ela anda com os remédios tudo na bolsa, isso é normal. Só que é engraçado esses micos, entendeu? Que se eu fosse uma pessoa que não soubesse lidar com isso, eu ia morrer de vergonha, mas não. Ainda perguntei, alguém precisa de papel higiênico aí, gente? Sabe? Você quer ver outra coisa? Na palestra, o marido, eu acho que até eu lembro o nome da menina, ela falou assim, eu sou a Lime com H. Olha que bonitinho. Ela falou isso pra mim. Quando eu cheguei na porta, eu, na verdade, eu fiquei escondida vendo eles entrando. É tipo famoso, sabe? Que se esconde pra ver o público, aí eu tô nessa pegada. Aí eu fiquei olhando eles entrando. E tudo assim na filinha entrando pra ver a palestra da Deia. E nisso eu cheguei quando não tinha quase mais ninguém. E tinha um marido com a mulher, ela tava assim, gente. Aí ela tava assim, sabe, nervosa. Aí o marido dela foi assim, você pode dar um abraço pra ela? Porque ela tá quase infartando. Eu lembro o nome dela. Ele falou, é a Lime com H. Olha que legal. Aí ela mostrou o dedo pra mim, gente. Sabe quando tem sangue no dedo de tanta pessoa com meia unha? Ela tava comendo a ponta do dedo de tão nervosa que ela tava. Aí eu falei pra ela, amor, não precisa ficar assim, vem cá. Ela sentou na frente, na palestra. Toda vez que eu tava... E outra coisa, na minha palestra, você interage. Por que que interage? Porque você não fica monótono. Entendeu? Eu interagia. Só que toda vez que eu olhava pra ela e fazia uma pergunta pra ela, ela dizia, eu tô muito emocionada, eu não consigo falar. Olha que bonitinho, gente. Você vê que legal? Você faz um trabalho que você acha que é tão pequenininho, parece que... Às vezes você tem impressão que só essas paredes me ouvem. Entenderam? Só que você só tem noção disso quando você chega e as pessoas vêm e te abraçam. É aí que você tem noção que sua voz é ouvida. Entenderam? Outra coisa que eu achei interessante fazer na palestra. Eu pensei, eu tenho que fazer uma palestra pra que as pessoas vejam uma ideia de verdade. Eu quero que na palestra eles vejam aquela ideia que eles gostam na live do lado dele. Esse era o motivo de eu querer fazer uma palestra e ouvir as pessoas. Outra coisa, o que eu vou fazer na palestra pra não ser monótono? Vou ficar falando duas horas? Não, meu bem. Eu faço perguntas na palestra. O que eu fiz? Quando eu cheguei lá na palestra no primeiro dia, eu olhei pra cara de cada aluno e perguntei, você sabia que isso é uma palestra motivacional? Sabia. Você sabia que você não ia ver eu fazer bolo? Sabia. e por que que eu preciso te motivar? O que que está acontecendo com você? Olha que legal. Eu ouvi as pessoas. Aí as pessoas diziam assim pra mim, não, eu não tô vendendo bolo. Outra falou pra mim assim, não, eu, a minha família não me dá força. Entenderam? Então, eu precisava entender por que que aquela pessoa precisava ser motivada. quando eu cheguei, eu me mandaram um áudio lindo, até tem que lembrar o nome da moça. Ela disse assim, Andréia, eu não gosto de palestra porque eu acho que a gente acaba se perdendo, acaba dormindo e é muito monótono. Mas como eu queria te conhecer, eu resolvi fazer a sua palestra. Ela disse pra mim, é, muito diferente do que eu já tinha visto. A sua palestra não tinha como a gente dormir. Sabe? Sabe aquela coisa animada? E é isso que a gente faz. Então, é isso que eu queria contar pra vocês, pessoal. Aí cheguei na feira, show de bola. Aí vem os fãs, Sergipe, Alagoas, todas enlouquecidas pra tirar uma foto com a ideia. O que que eu falei pra elas? Não, meu bem, nós não vamos tirar só uma foto, nós vamos ficar o tempo todas juntas. Poxa, a pessoa vem com tanto amor dizer que é seu fã, que gosta do seu trabalho, que de alguma coisa você mudou na vida dela, você vai simplesmente tirar uma foto? Não, né, gente? Aí eu falei pra ela, o que que vocês vão fazer? Isso era sexta-feira. O que que vocês vão fazer aqui depois da feira? Ela disse, a gente não sabe ainda. Eu falei, vamos sair no centro? Vamos dar uma volta? Vamos sair pra comer alguma coisa? Ela disse, vamos, mas a gente vai aonde? Eu falei, gente, presta atenção. na frente do hotel que eu tava no centro do Rio tinha uma banquinha de cachorro quente, tá? 3,50 o cachorro quente. Falei, gente, eu vou levar vocês, eu falei bem assim pra elas, eu vou levar vocês pra comer cachorro quente no centro do Rio, porque tá 3,50 o cachorro quente. Gente, mas 3,50 era o especial, tá? Porque o simplesinho, o cachorro quente simples era 1,99. Aí eu falei, onde é o lugar pra levar vocês comerem? Aí chegamos, beleza, eu falei, então me encontrem no hotel que eu vou levar vocês pra comer o cachorro quente. Show de bola. Quando elas chegaram no hotel, gente, toda trabalhada no salto alto, no glóis, no brilho, parecia que elas iam pra um concerto de uma ópera famosa. Aí eu falei, Jesus amado, olha essas mulheres, gente, toda trabalhada, como é que eu vou levar elas no cachorro quente de 1,99? Falei, agora nós vamos dar uma volta em outro lugar, né? Aí chegamos lá, damos uma volta, comemos num outro lugar, na Cinelândia, numa praça assim, tudo muito simples, sabe? Sentamos, comemos, enchemos a barra, comemos batata frita, comemos um monte de coisa. Outra coisa, aí a gente sai de noite pra jantar com os fãs, aí de manhã, a gente come novo, falei, vamos na Colombo? O que é Colombo, ideia? É uma confeitaria simplesmente a mais famosa do Rio de Janeiro. E eu vou fazer um vídeo dessa visita pra vocês, aguardem aqui no meu canal. E quando a gente chegou na Colombo, tem que ter uma filhinha, porque a Colombo é sempre lotada. E a Colombo, ela é uma confeitaria grandiosa, parece um palácio a entrada dela. Foi a Érica que nos recepcionou, não foi? E a Érica nos recepcionou e reconheceu, ai, você é Adé, né? Te conheço, já fiz bolo olhando seus vídeos e tal. Aí o que ela falou pra mim? Aí conversamos, ela reservou lugar pra mim, pra todas as fãs que iam chegar depois. Foi um carinho, gente, surreal. Olha só, que coisa linda. Ela chegou simplesmente e falou assim pra mim, ó, eu vou subir lá na fábrica da confeitaria e vou pedir autorização pra você conhecer os nossos chefes e conhecer a fábrica da Colombo. Desculpa aí, amiga. Cara, eu fiquei mega emocionada. Então, provavelmente o próximo vídeo vocês vão ver a minha visita na confeitaria mais famosa do Rio de Janeiro que é a Colombo, tá? Fica ligado que esse vídeo vai ser feito, nós estamos editando e logo, logo esse vídeo vai estar no canal do YouTube pra você assistir. Se você se inscreveu no canal, provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai aparecer uma notificação pra você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Pra assistir os vídeos. Tinha uma aluna que falou uma coisa assim pra mim. Déia, eu vou fazer sua palestra. Eu falei, mas você sabe que a palestra é motivacional, né? Sei. Você sabe que a Déia não vai fazer bolo? Sei. Déia, eu achei lindo o que ela disse. Ela falou assim, a Ney falou pra mim assim, se você sentasse, se eu chegasse e sentasse só pra você ver você piscando eu já tava feliz. Olha que bonitinho. Aí o que eu falei pra ela, o que é que tu vai fazer sábado à noite? Ela disse, não sei. Eu falei, então você vai sair comigo porque nós vamos sair pra dançar. Fui convidado pelo Rafael e pela galera da Rafiza. Se a mãe dele não sabe que ele saiu agora eu acabei de contar, pronto, falei. Saiu a equipe toda da Rafiza. Onde que nós vamos? Eu falei, não, eu quero dançar. Aí perguntaram pra mim, mas o que você gosta? Ela tem muito samba. Eu falei, não, não sou chegada samba. Eu gosto é de uma sofrência. Eu gosto de um sertanejo universitário. Um monte de barzinho. Não, e a Fran, eu falei pra ela, vamos nos encontrar, eu vou escolher um barzinho pra nós e nos encontramos lá. Beleza. Chegamos lá, tocando samba pra cá, lá pra cheia de gente, né? Entrei, escutei um sertanejo. e falei, opa, como era o nome? Sarau da ilha? Sarau Rio. Sarau Rio. Era o nome do bar. Gente, presta atenção. Se você achou que a ideia é daquelas que só dá beijinho no fã e tchau, tchau, se enganou, meu bem. Olhem agora como é que é que a ideia trata seu fã na noite do Rio de Janeiro. Caraca, foi muito bom. Gente, três e meia da manhã. O que que aconteceu? Nós tava dançando sertanejo universitário no barzinho com os fãs. Tá vendo? É assim, vem amor pra cá, vai amor pra lá. Sei que foi uma viagem surreal, tá? Sem contar o pessoal da administração da feira, uns queridos, a Bruna, a Soraia, como é o nome do menino, Tom, que nos recepcionou com carinho, gente. Oi, Manuel. Uns queridos, uns queridos. Fui convidada a ser a cerimonialista da feira de 2019. Foi, tenho isso, vai ter vídeo, vamos passar aqui no canal do YouTube o vídeo. No momento exato que a ideia é convidada a ser a cerimonialista da Expo Cake 2019. Temos a honra também de apresentar a cerimonialista de 2019, que é a festa inteira do povo do São Paulo, que é a Deia. 2019, a Deia não está na Expo Cake Brasil. De 17 a 20, gente, não percam. grandes, grandes novidades, grandes novidades. Quero agradecer muitíssimo a organização da feira, tá? Na pessoa da Bruna, da Soraya, do Emanuel. Agradecer a todos que estavam na feira, que eram muito queridos. Até teve uma menina muito querida que falou assim pra mim, ah, eu ia trabalhar ontem, mas eu vim trabalhar hoje também, porque eu sabia que você estaria aqui dando a palestra e eu queria ver. Olha que legal, que querida, tá? Então a gente tem fãs também do pessoal da organização da feira. Foi muito bom. E eu tenho que agradecer os organizadores, por quê? Porque eles nos proporcionaram esse encontro com vocês. Talvez a gente não tivesse oportunidade de encontrar tanta gente ao mesmo tempo. Então, meus sinceros agradecimentos a todos que fizeram acontecer, tá? Que não mediram esforços para que essa feira fosse linda e maravilhosa como foi a Spokek 2018.